Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos conversando sobre a direção perfeita vem de Deus. E, obviamente, Ele é aquele que mostra essa direção, mas somos nós que escolhemos. Sempre vai ser assim, não pense que Deus vai te agarrar, vai te amarrar e vai te arrastar para onde Ele quer te levar. Não funciona, gente, ok? E tem muitos cristãos aí perdidos, dizendo, não, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não é assim que funciona. Isso é a prova da ignorância, porque nós seguimos a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher caminhar com Ele. Então Ele mostra a direção que eu tenho que caminhar e eu escolho. E eu venho conversando sobre a questão, primeiro, de dentro de nós, porque todo pensamento gera uma decisão e que irá direcionar o nosso destino. Falei isso no último vídeo. Então, o final, o produto da nossa vida, nada mais é daquilo que já está instalado na forma de pensamento, ou um conceito que eu tenho, ou uma crença a respeito de algo, de uma situação que eu vivo. O que nos influencia em termos de pensamentos também acaba nos moldando. E eu já comentei amplamente sobre isso no último vídeo. E aqui a gente vê isso aumentando dentro da igreja a carnalidade. Nada mais é do que uma mentalidade natural afastada da verdade de Deus que acaba controlando as minhas ações. Então, eu passo a viver como todo mundo vive. Por quê? Porque eu penso, eu também sinto, eu acho, eu decido, eu quero, eu vou escolher como eu quero, eu vou decidir como eu quero. E não é dessa maneira. E eu estou vivendo essa carnalidade que não produzirá... Aliás, no livro de Gálatas, no capítulo 6, diz que quem semeia a carnalidade colhe destruição, prejuízo, está escrito. E aquele que semeia para o Espírito colhe vida, vida. Ele colhe produção da vida, da vida de Deus em nós. Então, a carnalidade, comentei isso, eu vou deixar isso para você não esquecer mais. Antes de ser um mau comportamento, ela é um mau pensamento. Então, primeiro eu tenho que tirar a minha maneira errada de pensar, de concluir, ou já está estabelecido um conceito, joga fora, se entrega à verdade e ela te mudará. Então, uma boa parte da igreja não vive uma vida vitoriosa, gente, porque a sua programação mental leva para a derrota. Aí você vai me perguntar se eles querem ser derrotados nas situações que eles vivem. Claro que não, ninguém se programa para perder, mas é porque já tem algo instalado dentro, ok? Tem uma maneira errada de pensar a respeito, de repente, do maridão, a respeito da esposa, a respeito dos filhos, dos amigos, da própria igreja, das pessoas da igreja, do conteúdo de igreja. Ah, não acredito que igreja, esse negócio de igreja não precisa. Eu sirvo Deus à minha maneira, eu amo a Jesus, eu entro aqui, assisto às pregações e tal. Esse é um sistema que você está pensando, mas a pessoa está pensando errado. Ela está pensando assim porque ela se moldou a um sistema que ela mesmo criou. Qual é o sistema? Eu não quero me envolver com pessoas que dão problema, eu não quero ter problema com pessoas e tal. Ela montou esse sistema, ela montou essa maneira de pensar e ela entra num sistema que é diferente do que Deus tem a dizer. Aí não funciona. Eu faço uma programação achando que eu estou num caminho legal, quando, na verdade, eu posso encontrar um caminho de grande derrota. Olha os casamentos se dissolvendo, queridos. Eu estou vendo cada vez mais bobagem, situações bobas que precisam de perdão, precisam de arrependimento, precisam de mudança verdadeira, de consciência, ser um ser consciente, de sensibilidade, para ajustar e montar. É igual uma plantinha, se você não cuida dela, se você não cultiva, se você não poda, ela nunca vai ficar linda, ela vai morrer. Eu esqueço. Você entende? Aí as coisas não funcionam. Então o homem, ele sempre será servo da sua mentalidade. Jamais esqueça. Então, de repente, se eu estou vivendo momentos de destruição e momentos que, ah, meu Deus, de três anos para cá, parece que tudo desabou. Mas, espera aí, que nível de mentalidade você tem vivido? Porque nós temos um Deus que eu vou te falar. Se nós ficarmos com a mentalidade do reino de Deus e nós tomarmos decisões e fazermos escolhas com base nessa mentalidade, seremos construídos. No meio de toda a luta, nós vamos ver a nossa vida sendo construída e Deus prosperando, fazendo cada um de nós progredir. Ok? Estou colocando tudo isso, gente, falando com vocês, para vocês pensarem. Por favor, não viva uma jornada. Estou falando isso no fundo do meu coração, porque eu amo trabalhar para Deus e falar essas verdades. Não viva uma jornada intensa naquilo que você quer, que você deseja, porque não é bem assim. Eu costumo dizer, muitas vezes, em treinamento de liderança, que a coisa mais importante não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. E se a gente aprender a fazer um equilíbrio disso, nós vamos terminar. Muito bem, obrigado. Legal? Então dá um like nesse programa, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e, por favor, deixa aí um comentário, que é importante para todos nós. Um grande abraço.